Eu estou gostando muito do projeto que nos estão oferecendo e eu acredito que futuramente eu vou sair com lucro, a minha esposa e todos os meus colegas que estão entrando no mesmo ramo que eu estou entrando agora. Isso, ela vem sempre, ela me acompanha na nossa jornada, que é o nosso dia a dia, né? A gente já tem vários anos e somos ribeirinhos. Então, eu lembro, nasci e me criei no Rio Xingu, e agora nesse projeto da Norte eu estou dentro de 2012, né? Que ela entrou e a gente entrou nesse João Gopoel e até hoje estamos e eu estou fast-feita. Eu não vou dizer que não estou. Com certeza, eu espero que os colegas que vejam, que não estão participando hoje, se cheguem a nós para a gente ver o que a gente pode, até o Norte pode chegar nesse projeto, que eu acredito que vai ser um bom lucro para nós ribeirinhos, né? Bom, já estamos com dois dias de conto, eu estou gostando, estou me sentindo satisfeita, minha esposa também, ela mesmo me comentou antes que gostou, e vamos ver, até nós vamos chegar aqui, espero que o projeto traga benefício a nós. Então, eu acredito que a diferença, né, só vai ocorrer se realmente todos trabalharem junto, né? Esse é o objetivo de realmente nós trabalharmos a sustentabilidade na Alazônia, né? Assim, o Sembraio não consegue fazer nada sozinho, nós precisamos dos parceiros, né? Parceiros como a Norte de Energia e todas as outras instituições que têm sido o objetivo de trabalhar a sustentabilidade, a melhoria de emprego e renda, né? Para a comunidade, é a nossa lição, né? Para aumentar o empreendedorismo. Então, o Programa Área Rural, desde o início da sua implantação, ele faz um diagnóstico de misturação, né? No início do ciclo, com cada grupo, e no final, nesse acompanhamento, ele faz uma demonstração para verificar qual foi a melhoria, né? Na renda, nessas famílias, nas inovações que foram implantadas. Então, assim, é realmente trazer uma diferença. Nós plantamos a somente para depois realmente colhermos outro fruto que vai ser disseminado por todos que estão participando nas capacitações, né? E trazer toda uma agregação de valor para a comunidade. A Norte de Energia é ajudar com o Programa Área Rural de Comunidade, em parceria com o celular, né? Especificamente com o Programa do celular, a gente tem um programa do celular, né? A gente se encontra em nossa atividade, essa capacitação em criação de ameis, naquilo assim, final, que resolveu, né? No mesmo fim, com 15 famílias e meninos, é uma iniciativa na companhia, né? Com essa parceria com o celular, a gente fica bastante satisfeito. Que poderiam estar para essas famílias, para essas comunidades, a importância, né? Mas poderiam sentir, assim, que não é a importância delas na manutenção da universidade. É uma data importância também, e é outra, na atualização, na falar aqui na região, a participação e tal. E os potenciais também de relacionar as possibilidades, também de gerar vinda para essas comunidades, né? a comunidade, a produção, a criação da merda, uma produção de merda, uma mesa ativa aqui na região, mas isso sim, né? Pode ser uma oportunidade com possibilidades, mas as comunidades aí, realmente, têm uma obrigada, mas é como um valor, uma renda para a sua família.